Santa Rita de Cássia foi uma mulher humilde e santa que viveu no século XV. Tanto durante a vida como após a morte, Santa Rita foi uma poderosa intercessora, sempre orando pelos mais necessitados. Depois de morrer de tuberculose, Rita foi quase imediatamente ligada a múltiplos milagres. Segundo o autor Berteghesi, três dias depois, Domênico Angeli, um notário de Cássia, registrou 11 milagres ocorridos após a morte da santa. Desde então, ela tem sido amplamente conhecida como uma intercessora milagrosa, com inúmeros milagres ocorrendo por meio de sua intercessão celestial, especialmente por causas impossíveis. Vamos a dois importantes milagres. Aconteceu com Elizabeth Bergamini, uma criança, que corria o risco de perder a visão por causa da varíola. Seus pais, assegurados pelos médicos de que o estado da criança era tão grave que a ajuda médica não poderia adiantar, decidiram mandá-la para o convento dos Agostinianos de Cássia, suplicando fervorosamente a Santa Rita que livrasse a filha da cegueira que se aproximava. Chegando ao convento, a criança vestiu-se com um vestido votivo em honra de Santa Rita. Depois de quatro meses, Elizabeth gritou um dia, posso enxergar. Juntamente com as freiras, ela imediatamente começou a dar graças a Deus que havia realizado tal milagre através de Santa Rita. Aconteceu com Cosimo Pelligrimi, que sofria de gastroenterite catarral crônica e doença hemorroidária tão grave que não havia esperança de recuperação. Voltando um dia da igreja, ele ficou tão fraco de um novo ataque de sua doença excruciante, que estava à beira da morte. Os médicos, sendo chamados, ordenaram-lhe que recebesse os últimos sacramentos, recebendo-os no leito com toda a aparência de morte próxima, quando de repente, pareceu ver Santa Rita em atitude de saudá-lo. Então, sua antiga força e apetite voltaram, e em muito pouco tempo ele foi capaz de fazer o trabalho de um jovem, embora fosse avançado em anos, sendo um septuagenário. Rogai por nós, ó Santa Rita, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fonte, Aletheia Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado!